Ai, eu não acredito que a Carla ainda não acordou pra poder descer pra tomar o café da manhã. Ai, essa unicórnio, ela acha que é quem, viu? Pelo amor de Deus. Ei, Carla, Carla! Carla, 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 vamos acorda! Oi, mãe, oi, mãe! Acorda agora, Carla. Tá bom, tá bom. Ai, olha como você deixa suas coisas, pelo amor de Deus, hein, filha? Desculpa, mamãe. Ai, meu Deus, olha só, você já tá com a sua mochila arrumada pra você poder ir pra escola? Sim, já tá, já tá, arrumei ontem. Certo, ótimo. Então vamos lá descer pra comer, rápido, vamos. Vamos, vamos. Que hoje o dia já começou, tá ensolarado, vamos, Carla. Tá bom, tô aqui. Olha só o que temos pra comer, bolo! Mas eu não gosto de bolo. Como assim você não gosta de bolo, Carla? É claro que você gosta de bolo, eu, hein? Eu gosto muito de bolo porque ele é só doce, eu queria comer alguma coisa salgada. Não, você não vai comer coisa salgada, não. Coisa salgada é coisa de sapo, sapo só come coisa salgada, eu, hein? Mas a minha amiga é sapo. Aí, ela é sapo, você é unicórnio, tá ouvindo? Ah, mas eu não quero. Não, vai, come o bolo. Se tiver, tem panqueca, tem maçã, tem fruta. Mas esse é o bolo aí. Ó, você tá comendo um muffin, isso mesmo. Come, pode comer. Hum, eu não gosto. Ah, mas é isso que você vai comer. E na escola, como não tem doce, você vai comer fruta. Mas fruta, é, eu gosto um pouco, é um pouco docinha, mas eu não gosto também. Ah, você vai comer sim. Você tem que comer isso porque unicórnios comem isso, Carla. Mas eu queria comer salgatinho. Mas você vai comer e se acabou, Carla. Sem, ó, sem ficar falando muito, já coloca sua mochila que eu vou arrumar aqui o carro, tá? Tá bom. Bora, bora. Tá. Ai, onde já se viu essa menina querer comer coisa salgada? Ela não é sapo. Ai, pelo amor de Deus, ela só fica andando com esses sapos. Eu acho que eu vou proibir. Porque, olha, ela tá perdendo as raízes dela, não é possível. Ah, olha a amiga dela aí. Ei, Lina, sapo, Lina. Oi, tia, que foi? Ah, ei, é, vocês já vão pra escola? Sim, vamos. Cadê a unicórnia? Ah, ela tá lá em cima. Tô aqui, tô aqui. Unicórnia, unicórnia, vamos pra escola, amiga. Tchau, mamãe. Tchau, tia. Vai com ela? Eu vou. Por quê? Tudo bem, então. Ah, vamos as três juntas? É, nós vamos juntas. Sapo, sapo. Sapo, sapo, sapo. Eu vou levar o Manu Colo. Ai. É, tá bom. Cuidado, tá? E olha só, Carla, você vai comer só o que eu falei. Ah, tá bom. Tchau, meninas. Juízo. Tchau, tia. Tchau. Bora, meninas. Bora. Nossa, unicórnia, sua mãe não deixa você andar muito com a gente, né? É, linda. Infelizmente. Ah, mas tudo bem, né? Vamos pra escola que tem muitas coisas para fazer hoje. Sim. Bora. Bora. Nossa, meninas. Nossa, meninas. Eu queria ser vocês. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque assim, eu só tenho que comer coisa doce, comer coisa fofinha e coisa docinha. Nossa. Nossa, que chato. Mas a gente não pode comer coisa doce, sabia? É verdade. Só coisa salgada. Sapo só come coisa salgada. É, eu sei. Só que eu queria comer coisa salgada. Eu não gosto de muito doce. Hum, que tal você experimentar alguma coisinha? Tem uma coisa ali que a cantina dá, que é uma delícia, né, Sapolina? Eu quero saber. Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Deixa eu ver, eu só quero ver. Olha, tem esse salgadinho. Experimenta. Ah, não, eu não posso. Experimenta, é o meu preferido. Coma, coma. Tá bom. Hum, é muito gostoso. Eu falei, eu falei. Olha aqui, Barbie Grill. Olha aqui, ela comendo. Olha, ela tá comendo, não acredita. Ai, que ela não passe mal, viu? Senão a mãe dela, olha, vai pegar a gente. Eu só comi um pouquinho. É, não come muito, não. É, só pra você experimentar. Olha, vamos pular pra ela ver como a gente pula. Vamos. Não, eu falei, não. Deixa eu ver. Vamos, vamos, vamos. Ai, que legal. Cuidado. Eu não posso correr muito. E nem pular, né? Senão você vai pisar na sua calda e cair. Olha o que eu pulo. Nossa, com certeza. Deve ser muito legal ser um sapo. Porque você pula, você corre bastante. E o unicórnio também não faz isso. Ele só anda e também não pula. Ah, que pena. Mas também tem uma coisa muito legal que nós sapos fazemos. O quê? A gente pode ficar na lagoas. Ai, é tão divertido ficar nadando e nadando. Pena que você não pode, né? É. Ai, olha, eu não queria ser unicórnio, não. É tão chato. Nem eu, mas tudo bem, né? Meninas, eu acho que já tá na hora de a gente ir pra casa. Vamos? Vamos. Ficamos muito tempo hoje na escola. Vamos embora. É, vamos embora. Vamos, meninas. Minha mãe já tá ali. Ei, Carla, entra no carro agora. Vamos. Tá. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vamos logo pra casa, hein, Carla. E você tá me cheirando a salgado. Não. É doce. Você tá doida? Você... Ai, espero que você... Só porque seja o tempo que você passou junto com elas, viu? É. Porque elas têm o cheirinho. Ninguém que eu dei de salgado. Não, mas vem aqui que tá com cheiro estranho. Você tá com cheiro de... Doritos? Não. Ai, não. Meu Deus, eu não acredito. Ai, 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 ai. Minha cabeça. É Doritos, sim. Não, não. Carla, eu disse pra você não comer esse tipo de coisa. O que eu tô comendo agora, doce? É, você tá comendo isso agora. Abre a boca. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá todo laranja. É Doritos. É Doritos. Ah, não. Eu não acredito. O que me foi, mãe? Ai, eu tô muito brava. Eu não acredito que você fez isso, Carla. Você fez isso porque... Elas me obrigaram. Elas me obrigaram. Não obrigou, não. Ninguém obriga ninguém a comer, Carla. Você queria... Por que que você quer? Ué, é porque eu queria muito ser sapo. O quê? Como assim você queria ser sapo? A gente é unicórnio. Você é minha filha e eu sou unicórnio. Mas eu quero ser uma sapo. Que sapo? Olha, Carla, a gente nasceu unicórnio. E a gente vai ficar unicórnio pra sempre. Ou você come coisas doces e coloridas e mundos arco-íris ou nada. Mas, mãe, ser sapo é muito bom, sabe por quê? Porque a gente fica na lagoa. E também a gente comer comidas salgadas. E também a gente pula. Eu quero ser sapo. Eu quero ser sapo. Eu quero ser sapo. Eu quero ser sapo. Calma, fica parada agora. Para de ficar pulando. Olha só, eu tenho uma conversa séria com você. O que que foi? Olha só. Ou você vira sapo e sai da minha casa. Ou você fica unicórnio pra sempre. Mas, mãe, eu quero ficar aqui. Mas também eu quero comer outras coisas. Eu não quero comer só doce. Não, já chega, Carla. Essa discussão já foi longe demais. A gente nem devia estar discutindo ela. Porque você tem que ser unicórnio pra sempre. E se você quer comer coisa salgada, você tem que ir embora da minha casa agora. Vai, Carla. Você tá sendo expulsa. Tchau. Não, mas eu tomei minha decisão. Mas eu tomei a minha. Tchau, Carla. Vai morar com suas amigas. Sai da minha casa. Sai. Ai, meu Deus. E agora? Ah, mas bem. Até que não foi tão ruim. Mas eu tô triste. Eu perdi minha mãe. Ah, mas eu acho que eu vou querer ser uma sapa. Ahn. Sapa linda. Sapa linda. O que foi, amiga? O que que é essa cara de assustada, hein, Tris? Eu fui expulsa de casa. Mas por quê? Porque a minha mãe, ela não queria que eu fosse sapa. Então eu falei que eu queria ser uma sapa. Mas assim, não sapa-sapa. Eu queria comer outras coisas do que doce só. Amiga, você não pode ser sapa. Você nasceu unicórnio e vai ser unicórnio até o fim da vida. Mas amiga, você não pode, coitada da sua mãe. Imagina se eu falar isso pra minha mãe, que eu quero ser unicórnio. Ela vai me matar. Não pode. Mas eu queria ser tanto uma sapa. Por favor, por favor, por favor. Mas amiga, não tem como. Você não sabe nem nadar na lagoa. Você não sabe fazer... Você não sabe. Não tem como. Não, mas eu sei pular. É a mesma coisa de um leão querer ser uma girafa. É, é impossível. E olha só, não é tão ruim assim ser unicórnio. É mesmo, olha isso. Você ainda consegue comer comida salgada, só que tem que ser colorido. Exatamente. Olha só a roupa que linda, o seu cabelo é perfeito. Eu acho lindo. Ai, eu também, viu amiga? É, vocês têm razão, mas e agora pra eu voltar pra casa? Sua mãe deve estar bem chateada, porque você parece que escolheu os sapos e não os unicórnios. É verdade. Mas eu escolho os unicórnios, mas assim, eu só quero comer coisa diferente. Ué, tenta ver com a sua mãe se ela deixa, mas você sabe que não pode comer muito, né? É mesmo. Eu só como um pouquinho, como quando a gente tava na escola. Eu só como um pouquinho e não fiz nada de mal comigo. Hum, não sei. Melhor você tentar conversar com ela. Ela deve estar bem chateada. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, meu Deus, eu vou aqui nos fundos. Eu acho que ela tá aqui nos fundos. Ai, tá trancado o portão. Bem. Mãe, mãe. Ai, eu tô muito brava com a Carla e ela tá me chamando bem ali no fundo. Eu não quero falar com ela. Ela me desobedeceu e também ela feriu a comunidade dos unicórnios. Isso não se faz nunca. Ai, eu não acredito nisso. Ela ainda é minha filha. Carla, o que você tá fazendo? Eu deixei trancado. Mas eu preciso falar urgente com você. O que você quer, Carla? Isso daí que você fez é uma coisa inadmissível. Mas eu não escolhi os lados dos sapos. Eu só quero comer coisa diferente. Eu quero ser uma unicórnio. Mas eu quero comer coisa diferente. Mas só um pouco. Porque eu comi o Doritos e não fiz nada de mal comigo. Só um pouco. Olha só, Carla. Eu tenho que te falar isso mais uma vez. A gente não come essas comidas, não. A gente come só fofo. Mas eu quero comer. Mas aí não tem como, Carla. Isso já tá errado. Não é desse jeito que tem que ser as coisas, entendeu? Eu já te falei. Carla, a gente tem que ser unicórnios pra sempre. Por que você quis ser sapo só por causa daquelas suas amigas? Eu não quero ser sapo. Eu só quero dizer que eu só quero comer comida, sabe? Aquelas comidas salgadas. Eu só um pouco, mas eu vou continuar sendo unicórnio. Carla, você já tá me irritando um pouco. Sobe lá pro seu quarto. Eu vou falar com as suas amigas. Tá. Sobe. Ai, isso tá errado. Eu ainda não consigo entender isso. Como que ela quer comer comidas estranhas desse jeito? Salgadas? Eu não como comida salgada nunca. Ai, eu vou falar com as amigas dela sapo. Elas devem saber de alguma coisa. Nossa, ainda bem que eu não sou uma unicórnia. Ainda bem que eu posso comer essa pizza maravilhosa. Bom, eu vou lá agora. Ei, Sapolina! Oi, tia unicórnia. Entre, por favor. Com licença, eu vim aqui conversar com você. Porque, quer dizer, com vocês duas. Porque tem uma coisa acontecendo que eu não estou gostando. O que foi agora? Você ia tomar pizza? Ai, eu nunca vou querer pizza na minha vida, Sapolina. Olha só, eu vim aqui dizer uma coisa. Por que que a minha filha, ela tá querendo comer essas comidas salgadas? Mas foi só um pouquinho que a gente falou pra ela experimentar, tia. Desculpa. É que assim, ela reclamava que só podia comer doce. Mas e daí? Vocês não podem falar nada pra ela que ela vai querer fazer, entendeu? Porque ela tá querendo comer comida salgada faz dias. E eu não como comida salgada, Sapolina. Só vocês sapos. Mas, tia, deixa ela comer um pouquinho. Olha, Sapolina, eu acho que isso não vai dar certo. Porque eu não faço comida salgada. Mas, tia, só um pouquinho. Só pra ela ficar com vontade. Assim, ainda bem que a minha sorte, eu sei que eu não gosto de doce. Então, não tem problema. Só que ela, ela tá enjoada de comer só doce, doce, doce. Ai, eu vou pensar. Eu posso fazer salgado, só que colorido. Porque a gente só come coisa colorida. Ah, tá bom, tia. Você vê como é legal ser sapo? Ai, eu prefiro ser unicórnio. Que isso, tia. Apesar disso, é legal ser unicórnio. É bem bonito e colorido. Adorei ser o rabo, assim. Muito bonito. Eu também queria ser unicórnio. Mas ser sapo é muito mais divertido. Porque a gente pode ir em lagoas. Ah, é? A gente também. Ué? Pode mesmo? Ah, a gente pode tomar um banho. Ah, tia. Mas deixa ela comer coisa salgada. Só um pouquinho, tá bom? Ai, eu vou pensar. Você me deu uma ideia, tá? Tá bom, tia. Tchau, quer uma pizzinha? Não, jamais. Vai, vai. Tchau. Ai, essas crianças de hoje em dia. Esses sapos de hoje em dia também. Tá, eu acho que eu vou fazer uma comida bem boa. Pra minha filha, pra ver se pelo menos ela ainda quer ser unicórnio. Porque ela vai ser unicórnio pra vida inteira dela, né? Não tem como ela mudar agora. Mas eu vou fazer aqui uma comida. Espero que ela goste. Eu queria tanto, mas tanto comer as comidas que os sapos comem. Eu queria tanto, mas tanto. Deve ser deliciosas do que doce. Doce só faz um pouco mal pra garganta. Essas coisas também pro estômago. Só que pros unicórnios não, mas eu passo um pouco mal às vezes. E assim, não custa nada comer um pouco de pizza, de carne. Essas coisas, só um pouco. Eu queria tanto, mas tanto comer essas comidas. Ei, Carla. Vou entrar. Oi, mãe. Olha o que eu fiz. Você mudou de ideia? Você deixou... Eu mudei de ideia porque você também não parava de falar no meu ouvido. Mas eu vi que também é errado eu deixar você não comer essas coisas. Mas ó, tudo colorido. Tudo colorido. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu só vou comer coisa colorida. Só que um pouco de salgado, tá? É, pega alguma coisa aí. Vê se você gosta. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou comer essa pizza. Que sempre a minha amiga fala muito bem dela. É, eu fui na casa dela e ela tava bem comendo mesmo. Deixa eu ver aqui. Prova. Não, 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 não. Nem coloca perto de mim. Eu não gosto. Olha, Carla. Eu só tô fazendo isso porque eu tô vendo que você tá gostando, entendeu, Carla? Sim. E olha. Bom, eu vou deixar você comer, né? Eu não vou te fazer parar de gostar dessas coisas. Se você tá gostando, tudo bem. Mas eu vou continuar comendo um pouco de doce, tá? Não, é óbvio que você vai continuar, né? Porque eu só cozinho doces. Mas tudo bem, filha. Você pode comer essas coisas, tá? Mas eu não quero. Mas enfim, filha. Espero que você goste dessas comidas. E olha, não tem como ser sapo, entendeu? Dá pra você ser amiga das meninas que são sapos. Só que não dá pra você ser uma, entendeu? Mas dá pra comer as comidas delas. Tá bom. Muito obrigada. Tá bom. Mas só não esquece que você ainda é unicórnio, viu? Somos unicórnio! 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 Tchau, tchau.